Recebi uma pergunta que não dá pra eu esperar até o Gi responde próxima live pra eu falar disso, não. Então, segura o dedo na tela pra ler a pergunta, vamos falar de psicologia aplicada à vida sobre depressão. Olha só. Pra começar, vamos entender que ela diz o seguinte, que ela tá se sentindo muito agoniada e com pressa de que os dias passe logo. E aí a gente já começa a imaginar que o presente dela, o hoje, está muito ruim. Tá tão ruim que ela quer se livrar logo disso, ela quer que que passe logo. Então a pergunta é, o que é que você pode fazer hoje pra melhorar o seu dia? Eu lembro uma vez, meu primeiro cliente de psicoterapia, eu ainda era aluna da UEL. Meu Deus, anos luz atrás, mas tudo bem. Ele tinha uma queixa muito semelhante à que você me contou aqui na pergunta. E eu lembro que eu fiz com ele um diário, literalmente um diário. E ele tinha que escrever o que havia acontecido no dia, dar uma cor para aquele dia e um nome. Eu lembro que eu inventei isso na hora, eu sempre fui uma psicóloga assim, que ficava inventando umas técnicas, esse tipo de coisa. Mas enfim, pra que que serve esse diário? Pra você perceber qual cor tem tido os seus dias. Tem tido cor amarela, laranja, verde, azul, tipo cinza, marrom escuro, sabe assim, essas cores mais, assim, como é que eu vou falar, pesadas. E aí, nesse cliente em especial, os dias eram praticamente todos cinzas, todos sem graça. Quando não era cinza, era tipo roxo, preto, uma coisa pesada mesmo. Então, primeira coisa, eu sugiro você fazer isso, pra você ter um autoconhecimento de como é que tá a sua vida hoje. E aí, você começa a se perguntar o que que você pode fazer pra trazer cor à sua vida. Pra trazer, literalmente, vida aos seus dias. Segunda coisa que eu quero te dizer, e eu já falei isso na internet várias vezes, é que nós não controlamos as nossas emoções. As nossas emoções estão localizadas numa parte do nosso cérebro que a gente não tem controle. Mas, nós temos controle sobre o que dispara as nossas emoções, que são os nossos pensamentos. E você me disse que você está com pensamentos horríveis. Você precisa, literalmente, trocar esses pensamentos. Quais são os pensamentos que você tem tido ultimamente? E quais são os pensamentos que, se você tiver, vão trazer vontade de viver, gratidão, amor, conexão? Terceira e última coisa que eu quero te dizer é a seguinte. Existem sentimentos que são incompatíveis. Em especial, quando você pensa em sentimentos negativos, raiva, angústia, culpa, tristeza, depressão, ansiedade. Qualquer sentimento negativo, não importa, qualquer um deles, ele tem um antídoto poderoso. Antídoto. Falei certo? Ah, mas tudo bem. Você tá me entendendo, né? Dos sentimentos negativos, eles têm uma cura. E essa cura chama-se sentimento da gratidão. Então, minha última dica é... Exerça o sentimento da gratidão como se fosse um músculo todos os dias. Responda pra você mesmo. Ao que eu sou grata hoje? E aí você começa a elencar. Se possível, até escrever. Seja num papel, ou de repente teclando, ou aí no seu celular que seja. Mas, responda todos os dias ao que você é grato. Você pode começar compartilhando comigo aqui, nos comentários. Ao que você é grato. Eu sou grata a você, que tá aqui me assistindo. Beijo.